Se tivesse a fazer um vídeo, põe-no assim, por cima de dia alinhado, que é para não aparecer. Se não aparece, é muito bem. Se quiseres pô-la parada para fazer um time-lapse... Que tal a gente deixá-la aqui e fazer um time-lapse? Deixamos aqui, as pessoas vão passando, vão ajudando... Vamos fazer aqui, depois pôs-nos aqui em cima e não se... Está bem, vou lá.